E aí E aí E aí Vamos começar esse jogo Vítulos Chevalier Vamos aí Vítulos Chevalier Vamos aí Vítulos Chevalier Vítulos Chevalier Vítulos Chevalier Eu juro pelo meu mestre Não vou perder Vou criar VouPalier Meta naquele real Vítulos Chevalier Vítulos Chevalier Bde Rーム Vítulos Chevalier Vítulos Chevalier Arenas Vítulos Chevalier Vítulos Chevalier Show! Show! É maldade! Round 2. Fight! Vão embora! Minha vez! Round 3. Fight! Bonito! Vão embora! Sound! Fim! Fim! É maldade! Jari! Shoot! Drap! 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 Coração a dente, mas cabeça fria. J'espère que você não é um dos de seus incompletos à l'esprit limitado. Round 1, lutte! Esquivez! Vamos embora! Esquivez! Tô lento! Tô lento! Tô lento! Tô lento! Tô lento! Round 2! Fight! Esquivez! 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 Vamos embora! É maldade! Bonito! Você não aguenta isso! Você terá outra chance, como eu tive.